Pepeca, Pepeca Quem gosta de festa levanta a mão pro ar Segura a mão e siga o que dá Pepeca Pepeca, Pepeca, Pepeca Esqueceu do ex, tá ali! Ela só quer É boca, 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 boca Esqueceu do ex, agora tá em outra Ela só quer É boca, 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 boca Ela tá doida, doida, doida Doida, doida, doida Pra beijar na boca Boca, 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 boca Ela tá doida, doida, doida E doida pra beijar na boca Boca, boca Esqueceu do ex, uuuuh! Boca, boa, 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 Tchau.